E aí pessoal, tudo bem com vocês? Depois de duas semanas com o Moto Z3 Play, hoje eu vou falar para vocês tudo o que eu achei a respeito desse aparelho, sobre suas câmeras, bateria, processador e muito mais. E fica até o final do vídeo, que no final do vídeo eu vou fazer o teste dos jogos nele também. Então, vem comigo! Começando a respeito da sua construção, ele possui o aro em metal, que é uma coisa muito boa, porque antigamente os aparelhos que tinham aro em plástico, eu já vi muito trincar, ficava muito feio com o tempo. Ele possui a parte traseira em vidro e a tela possui proteção Gorilla Glass. Uma coisa que eu achei bastante interessante é que parece que o display foi melhor construído no Moto Z3 Play, porque no de primeira geração, ele deu muito problema no display trincar, mesmo sem ter levado queda nem nada. Tipo assim, você via o vidro intacto, mas o display lá dentro tinha um trincadinho e ficava tudo apagado. Inclusive, deu muito problema nessa época para a Motorola e realmente era uma coisa bem ruim. Ao contrário de muitos produtos da Motorola, que possui a biometria na parte de trás, o Moto Z3 Play possui a biometria do lado. E uma coisa que eu achei ruim a respeito disso é que o botão Power não é junto da biometria. Às vezes eu fico apertando a biometria achando que é o botão Home. É tipo assim, não é uma coisa de outro mundo, que é impossível de usar. Não, mas é meio chatinho tem hora, mas você acostuma com o tempo também. Outra coisa que eu também não gostei é que ele não tem conector P2. Então isso é meio ruim, porque principalmente quem vai comprar ele usado, muitas vezes você vai comprar ele e não vai vir com o adaptador de você conectar lá na saída do carregador e conectar seu fone de ouvido. Então isso é meio chato, por exemplo, esse meu aqui também não veio. Então eu cometi o mesmo erro que eu cometi com o iPhone 7. Eu peguei o celular, peguei o fone de ouvido e saí. Aí na hora que eu fui ver para conectar, não conectava. Então isso às vezes é meio incomodativo. Eu preferia particularmente o conector P2. Tem algumas funções que estão disponíveis no Moto Z3 Play, assim como em muitos aparelhos da Motorola, que eu gosto bastante. Como por exemplo, você sacudir o celular para acender a lanterna, ou de chacoalhar para entrar na câmera. E também você pode ativar, quando você virar ele para baixo, ele silenciar, em caso alguém estiver te ligando, estiver fazendo barulho de toque, e você tem que parar rápido, entendeu? Essas funções, muita gente pode achar que é besteira, mas com o tempo que você acostuma a usar ela, quando você pega outro, você sente uma certa falta. Então realmente eu acho isso bastante interessante, é um ponto bem positivo. Ele também possui NFC, e para muita gente pode ser uma função meio inútil, mas tem uma certa galera que usa para transferência de arquivo de um celular para o outro, quando vai trocar, é também para pagamentos, essas coisas. Então para quem realmente precisa usar, é bom saber que tem. Inclusive tem muito celular hoje em dia, novo, intermediário, que é bom você ficar atento, porque tem muitos que não estão vindo mais, estão ficando só nas linhas, topo de linha mesmo. A respeito da sua tela, é uma tela Super AMOLED de 6 polegadas, que tem uma qualidade muito, muito boa. Então para você que gosta de assistir seus vídeos no YouTube, ver filmes na Netflix e jogar e tudo mais, ela vai atender muito bem. Porque ela tem um ótimo tamanho, a largura dela também é muito boa, e eu achei um ponto muito positivo desse aparelho. Sobre suas câmeras, ele possui a câmera traseira de 12 megapixels, que tem função de modo retrato, e grava em 1080p a 60fps, e também grava em até 4K a 30fps. A câmera frontal dele possui 8 megapixels, e grava em até 1080p a 30fps. Para quem vai usar a câmera traseira, para gravar vídeo e tudo mais, eu indico muito você usar em 1080p a 60fps. Porque como a qualidade das câmeras da Motorola não é tão grande, comparada com um iPhone ou aparelhos da Samsung, da linha intermediária, então é bom você ativar essa função, porque dá uma sensação de maior fluidez no vídeo, dá a impressão que está mais estabilizado também. Então para quem vai gravar vídeo, eu indico 1080p a 60fps. Incrivelmente, eu gostei das câmeras do Moto Z3 Play, principalmente comparado com as do Motorola One, e muita gente discorda, que essa câmera do Motorola One não é tão ruim assim. Assim, para ela, talvez a pessoa não tenha usado um celular com câmera melhor para comparar, entendeu? Você comparar a câmera do Motorola One com a do Moto G2, G3, G4, é lógico que é melhor, né? Mas, se você comparar com muitos celulares intermediários da Samsung, ou Xiaomi, ou iPhone, você vai ver que a câmera do Motorola costuma ser bem mais fraca do que o dessas outras marcas. Mas, dessas daqui eu gostei, o processamento dela parece ser um pouco melhor do que a do Motorola One, de muitos outros que eu testei, só que eu ainda acho que peca no processamento das imagens em modo retrato. Porque às vezes você dá o zoom na foto e você vê que tem algumas partes em volta do seu rosto que ficou ruim, entendeu? É como se ele não tivesse recortado direito o seu rosto para poder aplicar o desfoque. Então, isso ainda é uma coisa que a Motorola tem que melhorar bastante. Mas, você ainda consegue dar uma melhoradinha na qualidade das suas fotos, principalmente se você instalar um aplicativo da Gcam. Então, dá para usar tranquilamente. E eu indico se você gosta de tirar foto, bem mais esse daqui do que o Motorola One, inclusive. Tem outra coisa também que eu achei interessante, que muita gente acha que isso é só função que tem em iPhone, mas o Moto Z3 Play também possui o scanner de texto. Então, você mira para um texto que você queria digitar, né? Por exemplo, se você tem um texto que só está em PDF e você queria editar ele, fazer aquela velha cola, né? Então, você pode só tirar uma foto dele, que é como se a câmera puxasse aquelas informações e digitasse tudo para tu. Então, a partir daí, vai ter um documento que você pode editar ele normalmente. Sobre seu poder de processamento, ele possui Snapdragon 636, é processador octa-core de 1.8 GHz, é aliada à GPU Adreno 509, 4 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento, e a versão do Android está na versão 9. E, até o momento, não tem atualização para ela. E, para dar conta desse conjunto, ele conta somente com uma bateria de 3.000 mAh, que é bem pouco comparado com os aparelhos de hoje em dia. Traduzindo na prática, esse conjunto dá conta numa boa do uso no dia a dia. Sem te deixar estressado, com travamento, lentidão, você vai conseguir baixar os aplicativos de forma bem rápida, ele é bem rápido mesmo, faz o download, já instala, e também para acessar a internet, ele também é muito rápido. Tenha certeza que você não vai se estressar com isso. Já tem duas semanas que eu estou usando esse aparelho, e não senti nenhum tipo de dificuldade para acessar meus aplicativos de banco, de compras, jogos, etc. E, voltando à sua bateria, mesmo com pouca amperagem, e contando ainda com o fato de que ela já está desgastada, já que esse aparelho é usado, então, ainda assim, eu consigo passar o dia todo longe da tomada. Em uso normal, é claro, né? Em uso um pouco mais intenso, como ficar muito tempo no Instagram, ou vendo vídeos, aí, provavelmente, você vai ter que carregar ele pelo menos mais uma vez durante o dia. Aí, caso você for jogar, aí sim, você vai ter que carregar mais uma ou duas vezes durante o dia. Mas, em uso normal, realmente, você não precisa se preocupar, deixa carregando de noite, e sai para a rua, que ela ainda vai dar conta. E, finalmente, chegando à parte dos jogos, eu vou passar aqui para a mesa, para eu poder testar. Vou testar pelo menos uns três jogos, talvez quatro, se me der um pouco mais de ânimo, e vocês vão vendo comigo, se realmente ele ainda serve para quem quer jogar, se ele dá conta dos jogos um pouquinho mais pesados. Então, vem comigo. Primeiro jogo aqui do nosso teste, é o COD. Estou achando chato que fique mostrando a atualização da tela aqui, pela câmera. Pessoalmente, obviamente, não mostra, mas, através da câmera, fica aparecendo. Bem chato. Não quero saber de nada disso aqui, não. Agora, só ver como é que está as configurações aqui. Cadê? Aqui, ó. Média, alta, e isso, o substrinho aqui não está habilitado. Mas, o que importa é que, ó, taxa de quadro alta, qualidade gráfica, média, não tem a opção de aumentar mais. Agora, vamos voltar. Que coisa chata, não sei por que está assim. Agora lá, deixa eu montar um pouquinho aqui, para que está a opção. Uma mãe. Bora ver aqui se eu não vou morrer logo, no primeiro confronto. Bora ver. Eu acho muito bom a forma como meu dedo desliza por essa tela. Eu já usei algum celular que era ruim. Mas, esse aqui é bem bom. E eu conversando aqui, estava distraído. É o merda. na hora que eu ia matar o cara. Matei. Eita, e acho. aqui é o Free Fire. Como vocês podem ver, o gráfico está no Ultra. A resolução está no alto. Sombra está ligada. FPS está no alto também. Bora ver como é que vai ficar. Bom, estou aqui no Free Fire já, eu tive que cortar, porque, né? Eita. Eu tive que cortar, porque estava demorando demais para aparecer alguém. Aí, eu já comecei aqui do meio do jogo aqui. Agora eu vou mostrar para vocês que está na resolução alta o gráfico. Alto está no Ultra também. Espera aí que eu estou no lugar errado aqui. Deixa eu ver se eu acho mais uns dois aqui. Eu não sei naquela, naquele estilo mais frenético que eu vejo o cara joga gelo, joga trem, joga panela nos outros. Eu não sei se, daquela forma, se iria apresentar algum tipo de travamento. mas, no jeito que eu estou jogando aqui, com tudo no máximo, o cara está andando em cima da água, está rodando de boa. Estou vendo uns tiros ali. Essa minha arma parece que não aproxima a mira, então está meio chato. Vou ter que chegar perto. Eita, 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 eita. Aham, está me atirando aqui, né? Essa bala não dura nadinha. Vai fugir, não. Ninguém mandou tu caçar intriga comigo. Corre, corre. Deixa eu ver se vai amar melhor aqui. Essa aqui é melhorzinha. Assim, não sei se é melhor, mas tem pelo menos a mira que aproxima. Aí, se você estiver achando meio longo, você já pode pular para a parte que mostra outro jogo. Eu acho que vou ficar por aqui mesmo, nesse jogo aqui. Vou fazer mais, gravar mais um outro. Então, bora lá. Esse aqui é o Genshin Impact. Está rodando aqui, só que não roda tão fluido. na verdade, eu nunca peguei nenhum celular que rodasse ele fluido, fluido de verdade. Mas, está rodando. Dá para brincar. Deixa eu ver para onde é que vai aqui. Será que essa manhã é que escava? Será que sobe? Não sei. Bora, minha filha. Ele dá uns lagzinhos, mas também a qualidade do gráfico aqui, ainda mais na cidade, é bem boa. Oxe, não era para mim vir aqui não. Ah, tá. Acho que é aqui. E agora? Eu acho meio complicado, ao contrário dos outros, que é bem, bem, bem didático, ensina tudo o que tem que fazer. Esse daqui é um pouquinho mais difícil de tu entender as coisas. Talvez seja porque eu nunca joguei direito, né, também. mas não está aparecendo nada aqui, estou na cidade. Ah, me enjoei, mas funciona. Como vocês estão vendo aqui, olha o cachorro. Bom, esse aqui é um joguinho de guerra que eu baixei. Esqueci o nome até, vou mostrar para vocês agora. É meio dificilzinho, viu? Aparece gente atirando de todo lado. Olha aqui. Olha aí. Tem que pegar uma arma, vou mudar para dar uma aqui. Eita. Bem complicadinho esse jogo. Meu Deus do céu, corre. Corre, eu vou morrer. Bora recuar, galera. Minhas balas estão acabando. Tem que matar um cara e pegar a arma dele. Estou sem bala, vou morrer. Aqui é suicida. Pronto, morri. Para finalizar, realmente eu acho que ainda está valendo a pena comprar um Moto Z3 Play, principalmente se você achar um bem conservado e um preço bom. Porque muita gente está vendendo celular de outra marca, por exemplo, o Samsung ou Xiaomi, celulares bem já defasados ou antigos e cobrando caro. Por exemplo, quando eu estava procurando um celular para comprar para fazer vídeo, eu vi Xiaomi aí que tem somente 2 GB de memória RAM e a galera pedindo 500 e pouco. Xiaomi, por exemplo, o Note 7 que já é meio antigo com 32 GB sendo vendido de 700, 800 reais. A 10 também da Samsung que já é bem fraco também, só tem 2 GB de RAM sendo vendido na faixa de 500 reais chegando até 600 em alguns casos. Principalmente aqui na região onde eu moro a galera é meio fora da caixa, entendeu? Então realmente se você achar um desse daqui em um bom preço eu acho que vale bastante a pena. Esse do vídeo inclusive eu paguei 630 reais e gostei bastante pela sua velocidade e qualidade da tela. Então sem dúvida realmente é um bom aparelho. Então é isso aí se você gostou do vídeo se inscreve no canal e... Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti